É isso aí galera, eu sou o Marcel, o instrutor de paraquedismo, nós estamos aqui em Boituba na Queda Livre e agora vamos fazer um salto duplo com a Ivy, cadê essa maluca? E aí menina? Beleza? Tranquilo. Conta aí pra gente, primeira vez aqui em Boituba? Primeira vez. E de onde surgiu essa ideia maluca de se jogar de um avião? Dela ali ó. Quem que é essa maluca? E aí, tudo jóia? Pelo que eu sei, você já se jogou? Uma vez. Gostou? Adorei. E agora trouxe essas doidas aí? Trouxe elas pra experimentar. Elas vão curtir, não vão? Vão curtir. Bora lá? Demorou, vamos lá. A Lini também ó. A Lini tá se preparando, e aí vão se jogar? Vamos. Bora lá então Hot, seja bem-vindo aqui a da Livre, vamos fazer o nosso treinamento e se jogar 200 por hora. É isso aí, valeu. Chegou a hora, vamos lá. E aí Vinicius? E aí, eu ia lá fora, a gente tá chegando no detalhe do caminho, vamos subir o ponto, tá? Vamos subir no salto, bom salto, gente, tá aí, bom salto! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí menina, curtiu, recomendo então, parabéns pelo salto e bem-vindo ao mundo do paraquedismo. Obrigada. Galera, essa aqui é a Ivy, veio soltar aqui em Boitu, vou com a queda livre. Vem para cá também.